Tem tempo que a dona Heloísa não sabe o que é uma maquiagem nos olhos. Já tem quase 20 anos que eu não consigo maquiar, passar um delineador, que já fica feio, não fica reto, não fica estético, né? Então, os 20 anos. Com 61 anos, as pálpebras caídas atrapalham a estética e principalmente a visão. Pacientes que têm um grande excesso de pele na pálpebra superior, eles têm uma limitação do campo visual superior. É como se eles enxergassem com uma cortininha baixa. Nessa animação, dá para entender como é feita a cirurgia das pálpebras. O excesso de pele é retirado fazendo o corte bem acima da dobra natural. Quem tem aquelas bolsinhas de gordura embaixo dos olhos, o corte também acompanha o traço, disfarçando a cicatriz. Mas, apesar de parecer simples, o procedimento é complexo. Por isso, há importância de procurar um oftalmologista. Eu não gosto de escutar as pessoas falando que é uma cirurgia simples. Pelo contrário, eu acho que é uma cirurgia de pálpebra, uma cirurgia extremamente delicada. E o profissional que faz esse tipo de cirurgia, ele tem que ser extremamente capacitado. Muitas pessoas que têm pressão alta têm receio da operação. Mas o doutor explica que se ela estiver controlada, é possível fazer a cirurgia. Do contrário, se a pressão estiver alta, pode ter muito sangramento. A cirurgia das pálpebras dura em média uma hora, uma hora e pouquinho. E o paciente já consegue perceber os resultados uma semana depois. Mas o doutor Roberto desenvolveu um aparelhinho aqui, que a gente já consegue ter uma prévia de como será esse resultado no caso da dona Heloísa. E ela já me confidenciou aqui que além de enxergar melhor, ela quer ficar pelo menos 10 anos mais nova. Então, vamos ver o resultado já. Olha só, o doutor Roberto coloca a pálpebra ali pra dentro, posiciona certinho. E realmente, ó, fica tudo esticadinho. Gostou do resultado, dona Heloísa? Inclusive, tô ansiosa pra cirurgia. Muito bom. 10 anos a menos? Com certeza. A cirurgia suaviza a queda das maçãs do rosto e o chamado bigode chinês, o que deixa a paciente mais jovem. E o doutor garante. O pós-operatório é bem tranquilo. Utiliza colírios, pomadas, compressas nas primeiras 24 horas. É uma cirurgia que não requer internação. Terminada a cirurgia, o paciente vai pra casa. Ele vai andando, ele vai de olhos abertos. Não tem necessidade nenhuma de se tapar os olhos. No dia seguinte, ele consegue ir pra um computador, ler um livro, ver televisão. Em uma semana, quando a gente tira os pontos, ele retorna totalmente pras suas atividades habituais.